Eu queria aqui fazer um convite, porque até a semana retrasada fizeram aqui uma audiência, uma comemoração falando sobre a questão da democracia da Mares. E convocou aqui o José Disseu, que esteve aqui. Então acho que a gente poder falar da democracia, a gente fazer um convite aqui para o Elon Musk, que vem aqui, para a gente falar sobre liberdade de expressão também. E além de convocar ele, fazer esse convite para ele, fazer uma convocação de apoio a ele também, porque ele está publicando aí várias falas, inclusive denúncias. E o Senado acho que não pode prevaricar. O Senado tem que averiguar essas denúncias dele. Então seria um convite aqui para a gente falar sobre democracia e liberdade de expressão e também poder coletar todas as denúncias que ele tem, que em cima disso, porque a população brasileira já começou a me mandar aqui, Cleitinho, o que o Senado vai tomar providência a respeito disso? O que o Senado vai fazer? Eu já estou aqui apto a fazer isso, mas eu acho que a gente poderia fazer, da Mares, um requerimento, pedindo aos senadores para poder assinar esse requerimento, pedindo aqui um convite, um apoio ao Elon Musk para vir aqui no Senado e trazer todas essas denúncias que ele tem para a gente aqui, para a gente poder averiguar e ir em cima disso para a gente não prevaricar uma CPI ou até a questão do impeachment, que tanto pede aqui, dentro da realidade. A gente tem que usar a estratégia que é agora aqui. O que tiver de denúncia que for concreta, as denúncias, aí a gente não vai prevaricar. Então eu quero aqui fazer esse requerimento aqui para que todos os senadores que é a favor da democracia, da liberdade de expressão, podem também assinar junto comigo. Por que que, gente, aqui ó, países que já proíbem o X, o antigo Twitter, Rússia, Coreia do Norte, China, Irã. Esses países são o que, gente? O que que esses países são? O que que eles praticam? Ditadura? Será que isso vai acontecer aqui no nosso país também? Aí eu vi também uma matéria dizendo o seguinte, uma matéria, né? A Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para retirada de X do ar. Quer dizer, cadê o pessoal ficar de prontidão para poder acabar também com essas ligações de presídio de um para o outro aí? Vocês viram que essas ligações de presídio que teve aí, eu quero ver o mesmo empenho, porque muitos desses presidiários estavam soltos aí. Lá no Rio Grande do Norte saiu. Para buscar esses presidiários de novo aí, gastou milhões de reais. Cadê essa prontidão da justiça para poder acabar com essas linhas diretas que tem em presídio? Da mesma forma que quer acabar aqui com a liberdade de expressão. Então eu quero aqui convocar todos os senadores, que eu acho que o Senado não pode prevaricar. E cabe a nós, senadores, aqui, tomar as devidas providências. Mas como, para falar de democracia, trouxe o José de Seu, a gente vai falar de democracia e de liberdade de expressão. Vamos convidar o Elon Musk, porque a gente convida ele, dá total apoio a ele e ele traz todas as denúncias. Em cima dessas denúncias, pode ter certeza que a população brasileira, fala por mim, eu não vou prevaricar. Estou aqui apto a assinar qualquer CPI, assinar qualquer epítema, desde que tenha provas concretas aqui, estamos aqui para isso. Queria que falar outra coisa também, chamar a atenção de todos os senadores aqui. A nossa casa, a gente está comemorando aqui 200 anos. E eu queria deixar a solidariedade, que poderia ser para qualquer senador, Damares, poderia ser qualquer senador, que seja de esquerda, de direita. Se for coisa que é para perseguição, a gente tem que combater a perseguição. Eu estou vendo a situação do Sérgio Moro, que pode ser cassado a qualquer momento. O nosso senador aqui também é o Jorge Seif, o Jorge Seif que é de Santa Catarina. Aonde lá em Santa Catarina, já no estado de Santa Catarina, ele ganhou por 6, quase foi decisão, não me engano, depois pode me corrigir aqui, de 6 a 0. E aí o Ministério Público agora encaminhou aqui para o TSE e está sendo julgado. Quer dizer, não tem prova, não tem nada. Aí eu faço uma pergunta aqui para todos os 80 senadores. Nós não vamos posicionar a favor desses senadores? Se fosse isso com outro senador, qualquer outro senador que esteja, que os 80 senadores estivessem aqui, essa perseguição, porque os dois são de quê? São de oposição. O Jorge Seif, gente, eu convivo com ele aqui, eu convivo com ele aqui, porque o que está fazendo com ele é uma injustiça. E um Senado que completa 200 anos vai ser desmoralizado, presidente, com dois senadores cassados? O Jorge Seif sem prova. A gente não pode deixar isso acontecer não, presidente. Eu acho que a gente aqui, cada senador aqui, os 80 senadores, deviam se posicionar a favor desses senadores. Porque vai ser uma desmoralização para essa casa aqui, completando 200 anos, ter dois senadores cassados. Se fosse o Cid aqui, que é do PDT, se fosse a mesma situação dele aqui, eu estaria aqui me posicionando a favor dele. Se fosse a mesma comparação com a questão do Jorge Seif. Qualquer outro senador, que o Paulo Paim, que é do PT, estivesse passando a mesma situação e subia nessa tribuna aqui e estava aqui defendendo ele. Eu acho que a gente tem que combater a injustiça. E o que estão fazendo com o Jorge Seif, com o próprio Sérgio Moro, é injustiça. Uma casa que vai completar 200, vou repetir novamente, está completando 200 anos. A gente está fazendo várias comemorações aqui. Vai ser desmoralizado de deixar dois senadores ser cassados? Eu acho que 80 senadores aqui deveriam subir aqui e se posicionar a favor dos senadores. Hein, Girão? Girão, senador Girão. Eu que tenho o maior respeito e carinho por vossa excelência. Estão falando que nós vamos comemorar aqui 200 anos essa casa. E vamos ter dois senadores cassados? A gente vai deixar isso acontecer aqui? Olha a situação do Jorge Seif, o que está acontecendo com ele. Lá em Santa Catarina, no Paraná, ele ganhou, se eu não me engano, por 6 a 0. Aí traz para cá para o TSE e está virando a situação que vira o mandato de um cara que foi eleito pelo povo, como o Sérgio Moro. Aqui tem gente que não concorda com o Sérgio Moro, tudo bem. Mas vamos ser justos. Não vamos deixar isso acontecer. Poderia ser qualquer outro senador na mesma situação. Eu acho que os 80 senadores aqui deveriam apoiar os dois senadores aqui. Pois completar 200 anos e ter dois senadores cassados, gente, é a gente poder abaixar a cabeça aqui e falar que a gente está de joelho. E a gente não pode ficar de joelho. Essa casa aqui, gente, é uma casa alta. Tem que ser respeitada. O que está acontecendo aqui é que ela não está sendo respeitada. Então eu espero aqui um posicionamento dos 80 senadores, como eu estou fazendo aqui, para que isso não aconteça. Para que isso chegue nas pessoas que estão sendo julgadas e tenham o mínimo de consciência. saber que vai caçar dois senadores eleitos pelo povo. O Jorge Seyfe já teve quase um milhão de votos, não sei qual, o dobro do segundo colocado. Então eu espero posicionamento aqui. Agora, gente, eu sempre trago aqui situações das gastanças do governo, né, gente? E, pelo amor de Deus, governo, vamos maneirar. O governo está abrindo a licitação, Girão, para fazer um heliponto de quase um milhão de reais. Será que o Exército poderia fazer esse heliponto, não, gente? Vai gastar um milhão de reais com isso? Tem mais aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Olha aqui. O valor total... Aí é outra situação, tá? O governo aqui, ó, tem vários carros, né, da presidência. Chega a mais de 200 carros. Tem 78 no Contran, 85 no GSI, 10 no GSI de Aracaju, 16 no GSI de São Paulo, 8 no GSI em Campinas, 12 de ex-presidência, 11 de vice-presidência. Dá um total aqui de 220 carros. Aí vai abrir uma licitação agora de manutenção de quase 4 milhões de reais para esses carros. 4 milhões de reais. Um país que está com déficit, gente, o que não falta nesse país e quer dinheiro para gastar com a classe política, é impressionante. 220 carros para a questão da presidência aqui. Aí só que vai abrir agora uma licitação agora aqui de quase 4 milhões de reais. Eu vou repetir, quase 4 milhões de reais para dar manutenção. Então não falta dinheiro. Olha o que falar que esse país está quebrado, ele não acredita nisso não. O país nunca teve quebrado. O país nunca teve quebrado. Parece que não tem dinheiro para o povo. Mas para a classe política, meu amigo, ó, abre a torneira todo dia e toda hora. Então todos os dias eu vou vir aqui, olha o que fica falando. Fica falando que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Tem dinheiro sim. É só questão de prioridade. E eu gosto sempre de fazer isso para alertar o povo. Porque já chegou aí agora aqui, ó, bateu o recto histórico. Já chegou a arrecadar agora trilhão de reais. Agora nesse mês, agora aqui, ó. Então falta de dinheiro não é. E aí, ó, para onde que o dinheiro está indo, ó? Para dar manutenção em 220 casos, quase 4 milhões. Aí tem muita gente ainda passando fome. Tem muita gente ainda que não tem a moradia. Tem muita gente que espera uma cirurgia. Por anos e não tem essa cirurgia. Chega um ano, dois anos e não tem a cirurgia. Então não é questão de falta de dinheiro. É questão de prioridade. E eu queria finalizar aqui também dizendo que eu vou tentar fazer um projeto de lei porque eu nunca vi isso na minha vida. Vocês viram a matéria do Fantasma sobre a questão dos hospitais federais? A gente está começando a fazer uma fiscalização em cima disso, que é a nossa obrigação de fiscalizar. Aí, para fazer as compras para esse hospital federal, gente, existe uma empresa que faz isso. Eles contratam uma empresa pública e ela faz essas compras. Aí, gente, essa empresa aqui é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa pública. Então é uma empresa pública que compra equipamentos para hospitais públicos. Só que tudo que está comprando aqui os equipamentos está em sigilo. E a lei permite isso. Gente, espera aí. O princípio da administração pública é transparência. Como é que tem uma empresa que é pública, que vai comprar itens para colocar em hospital público e tem sigilo? E tem sigilo! Como assim tem sigilo? Queremos transparência! Então vamos fazer um projeto de lei aqui para quebrar esse sigilo. Porque a administração pública tem que ser transparente em tudo. Tudo tem que ser prestado conta para a população, porque o pagador de imposto é o povo. O povo, quase tudo que ele consome, 50% de tudo que ele compra é para pagar imposto. Aí vem e contrata uma empresa que é pública, ela faz essa compra para entregar para o hospital público e está em sigilo. E há vários equipamentos aqui, viu, gente? Conjunto oftalmológico, tem mais aqui, ó. Sonda de uso oftalmológico, lente também e traucular. Vamos lá, vamos ler o que tem mais aqui, ó. Ó, sonda de uso oftalmológico, anel uso cirúrgico, implante oftalmológico, implante novamente, bisturi, tudo compra para os hospitais aí, que são os hospitais aí famosos, que foram famosos aí no Fantástico aí, gente. Bisturi de novo, bisturi, bisturi, campo cirúrgico descartável, caneta uso médico, tudo para comprar para esses hospitais. E está tudo em sigilo. Está tudo aqui, ó. Então nós vamos agora encaminhar, vamos fazer um projeto de lei, porque a lei permite que esses hospitais, né, e no caso essas empresas que fazem essa compra, possam comprar e ficar em sigilo. Nós não vamos permitir isso. A população brasileira quer transparência. E eu estou aqui para isso, viu? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Cleitinho. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. Pesquise e busque orientação profissional